Fala galera, beleza? Amorim de Marte foi na área e hoje um vídeo num formato um pouquinho diferente A gente vai fazer um comparativo de câmera dos dois top de linhas que a gente tem aqui no Brasil O Samsung S22 Ultra e o Moto Edge 30 Pro Será que a Motorola conseguiu chegar próximo aí dos grandões? Vamos ver isso agora nesse vídeo E vamos iniciar aqui o teste de câmera Entre o S22 Ultra e o Moto Edge 30 Pro Vamos lá no fundo A Motorola estoura Vamos ver aqui os dois A Motorola dá uma estourada um pouquinho maior Também essa posição aqui é difícil Mas ambas as câmeras estão bem boas Estou gostando bastante Vamos jogar aqui no céu A Samsung trabalha um pouco melhor O HDR Mas Didi aqui Fica até difícil de escolher quem é o melhor Gostei de ambos aqui Show, show Estabilização também todos os dois Estão excelentes Nessas condições aqui é difícil Definir Eu gosto mais das cores da tela aqui como tal Samsung Me agrada mais o resultado final Mas todos os dois estão bem bons mesmo Vamos agora passar para a câmera traseira Começando aqui com a câmera traseira A Motorola parece que dá um pouquinho mais de vida As cores Pelo menos aqui visivelmente A cor está um pouquinho mais diferente A Samsung geralmente que faz isso Mas aqui Eu estou vendo que a Motorola está deixando as cores um pouco mais vivas Nessas condições aqui Até um telefone intermediário faria Uma boa filmagem É difícil De escolher um aqui Mas Ainda assim Eu vou de Samsung aqui Pela fluidez Do vídeo Vamos jogar aqui E como ela lida também com o HDR Mas Sinceramente A diferença aqui é mínima E durante o dia aqui É questão de gosto O que agrada cada um Não vejo muita diferença O que eu acho aqui um pouco É que a Motorola não consegue lidar Muito bem com o HDR Quanto a Samsung consegue Mas Durante o dia aqui Está difícil de escolher O melhor Vamos agora jogar umas fotinhas aí Durante o dia Para vocês verem como é que fica E depois a filmagem à noite Iniciando o teste à noite S22 Ultra Moto Edge 30 Pro O que me parece aqui Logo de cara É que A Motorola Granula Muito mais lá atrás As imagens ficam mais Borradas no fundo Se você perceber Se você perceber aí Pelo menos aqui na tela É o que eu percebo Gosto mais Do que eu estou vendo Na tela do Samsung A diferença não é pouca Mas tem diferença Principalmente no fundo da imagem Vamos lá na luz aí Para vocês verem a diferença Da luz de cada um Telefone A Samsung consegue fazer um trabalho Melhor E me contem O que vocês estão achando A impressão De vocês O áudio Como é que está Vamos ver lá no fundo Os prédios Onde você acha Que está melhor aí Acho melhor aqui Que o Samsung Está melhor Vamos trocar agora Para A câmera principal Com a câmera traseira Agora a principal Vou dar uma parada aqui Examinem bem O prédio lá no fundo A iluminação Como você pode ver aqui O Motorola Ele dá uma Uma estourada Onde tem a lâmpada Olha como detalhe Da lâmpada No Samsung E no Motorola Olha as cores do prédio Ele estoura mais no branco Ele não tem um controle Do branco Lá na passarela Onde vocês conseguem ver Tudo branco No Motorola estourado E aqui no Samsung Eu consigo ver detalhes Que eu não consigo ver No Motorola Não sei como vai ficar No PC A impressão que eu estou Falando para vocês É a imagem direta Que eu estou vendo Do smartphone A Motorola Tenta Car demais a imagem E coloca a cor Aonde não tem Então Samsung traz Uma realidade De cores Melhor Vamos botar Em uma lâmpada Aqui Você consegue ver Alguns detalhes Da lâmpada Do Motorola Você não consegue ver Questão de estabilização Não vejo Muita diferença Mas assim Samsung superior A todos os momentos Aqui Filmagens E fotos Vou agora cortar aqui E fazer uma pequena análise Sobre tudo que eu fiz aqui Nesse dia Com esses dois smartphones Para fechar aqui o vídeo de hoje Eu estou gravando aqui Do campeão Para mim Que é o S22 Ultra Gravando aqui Naquele modo Com fundo desfocado Na minha visão geral O que é que eu pude perceber Durante o dia Tanto a Samsung Quanto a Motorola Eu não vejo Muita diferença Em fotos e vídeos A não ser Que a gente dê um zoom Quando a gente dá um zoom Começa para Duas Três vezes Dez vezes A Samsung Se destaca demais Mas na câmera Principal Que é que eu consigo ver A Motorola Tem um defeito De superexposição Eles põem a cor Muito Onde não deveria Então Termina atrapalhando Um pouco O resultado final Tanto no vídeo Quanto na fotografia Mas durante o dia A diferença é muito pequena Ainda vale ressaltar Que a Samsung Tem 100 vezes de zoom Que eu não coloquei aqui Coloquei Eu acho que só uma foto Mas para mostrar A vocês Que tem um recurso Que na Motorola Não tem São aparelhos caros Na faixa de 6 mil reais Para cima E cada recurso Que se tenha a mais É importante A Motorola Não tem Essa lente zoom Quando você Dá um zoom Você vê que A foto não fica Tão legal Quanto fica na Samsung E então Quando a gente Passa para a noite Que foi esse vídeo Que eu acabei de gravar Agora aqui a noite A diferença se torna Ainda maior Na Motorola Você tem muito granulado Aquele problema De exposição Fica maior A noite ainda Ele não consegue Detalhar Onde tem muita luz Onde a lâmpada É forte Onde a luz É forte Ele tem Alguns pontos Que você não consegue Nem conseguir dizer O que é Você só vê Só um clarão E fecha A Samsung Não Você consegue detalhar Tudo para onde Você está indo Quando você aponta A câmera Independente da Quantidade de luz Você consegue Ver o que se tem Ali na fotografia Ou no vídeo Então a Motorola Peca nessa questão Aí Eu não falei Nem do hardware Eu não falei De teste de game Não fiz isso aqui Porque todos os dois Têm o mesmo processador O Snapdragon 8G1 Que vai rodar Tudo no máximo Com o pé nas costas Todos os dois Têm som competente Têm tela Muito boa E vão rodar tudo Então não adianta Fazer uma análise Do que é bom É 10 de 10 Todos os dois Estão aprovadíssimos nisso Então o único quesito Que ficou Para a gente fazer Para ter o desempate Foi a câmera E a Motorola Tem que trabalhar Um pouquinho mais Para chegar na qualidade Que a Samsung Se encontra no patamar Dos tops de linha Mesmo Os extremos Os mais caros Então se sua decisão É pelo smartphone E a câmera Na minha opinião A Samsung Saiu vitoriosa E vale Esse valor Que se paga No Samsung Já a Motorola Eu acho que já não vale Pagar esse valor Tão alto Para uma câmera Que ainda Falta a melhorar Muito ainda E é isso galera Um beijão Fica aí Até a próxima Não se esquece De deixar o like E compartilhar o vídeo Com a galera Para que nosso alcance Aumente cada vez mais Tchau 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 Tchau